Se você é filmmaker ou fotógrafo, eu te garanto que você já ouviu falar sobre esse filtro aqui. Sem um pingo de dúvidas, esse filtro está na lista de desejos de milhares e milhares de fotógrafos e filmmakers espalhados pelo mundo inteiro. Esse filtro consegue transformar a sua imagem entre essa imagem que vocês estão vendo agora e essa imagem que vocês estão vendo agora. E você deve estar se perguntando, Dave, que filtro é esse que você está falando, cara? Que filtro é esse que você está segurando na sua mão? E eu estou falando justamente sobre a Tiffin Pro Mist Filter. Zero preocupação com o Photoshop para tirar pessoas. Olha até a praia. Está muito cheia, mano. Pouco de espaço, é? Galera, está muito cheia. Eu vou embora. E aí, vem jogar. Chegamos aqui com os Master Divo. Um deles sendo o Mano Cissa, que está por trás da linha. O Thiago aqui. E agora eu vou tirar algumas fotinhas dele também com o filtro do Pro Mist pra vocês verem a diferença entre com o filtro e sem o filtro. Fog vim. E aí, hein? Tchau! Tchau! Eu sei que uma das coisas que muitas pessoas devem perguntar é como que a Pro Mist consegue criar esse efeito de deixar as coisas parecendo que estão assim brilhando a mais. Se você olhar profundamente na Pro Mist em si, ela parece que tem várias bolinhas pequenas nela que pra vocês que já realizaram algum ensaio perto da praia ou alguma sessão de gravação de longa extensão, se vocês olharam pra sua lente depois, ficou meio que uma maresia assim na lente e é praticamente isso que a Pro Mist faz com a sua imagem. Ela cria uma maresia artificial em suas imagens e deixa sua imagem um pouquinho menos nítida. Mas é óbvio né, uma das vantagens utilizando essa Pro Mist é que ela vem sem maresia, porque pra vocês que sabem, a maresia acaba com todos os equipamentos. Sempre quando você chegar em casa de uma sessão assim de gravação, de fotografia, pega um paninho úmido e passa em todos os seus equipamentos, porque a maresia completamente acaba com os seus equipamentos e pode até entrar fungo nas suas lentes. Aí eu tenho certeza que vai aparecer algum bocó aí e falar, Dave, mas eu consigo criar esse efeito grátis, é só pegar minha saliva assim e passar pela minha lente? Lentes são caríssimas, eu não quero encostar nada na minha lente. A opção mais barata é esse filme quase acostumável. Mas de verdade mesmo, eu prefiro não fazer nada com minha lente, deixar ela quieta do jeito que tá e eu só tô aqui pra mostrar pra vocês o que que ela é capaz. Caralho, mudei. Ó, acabei de tirar essas fotinhas do Pedrinho com o filtro do Pro Mist, agora eu vou tirar ela pra vocês verem se tem alguma diferença entre as duas fotos. Eu não mudei nenhuma das configurações, é a mesma foto. Caralho, mano, Pedrinho, que foto, moleque. A galera vai achar que tu é filmmaker profissa, mano. Pra usar esse filtro no seu potencial máximo, é bom você encontrar ângulos que ficam contra a luz, pra você ter aquele efeito meio glow assim dos realces da foto ou da imagem. Ó, por exemplo, eu vou tirar outra foto do Pedrinho agora, contra a luz, com a luz batendo atrás dele com o filtro. Chega um pouco mais pra lá, isso. Aí, aí, aí. Agora, sem o filtro. Tchau. Agora, vou tirar o filtro aqui. O que tu acha disso, Pedrinho? Sensacional. Tão esperando a nossa vez aqui de entrar na gruta que tem aqui no cantinho do Pontal. É um ambiente mais escuro, mas eu acho que ainda vai dar pra testar o filtro lá dentro. Ó, e eu tô gostando de ver, ó. Hoje temos um filme aí que novo, uma fotógrafa nova aí pra equipe. Não tá focando. Não? Será que aquele Dantas assiste o seu vídeo? Queria mandar um beijo, galera, agora pro meu crush Dantas, e também pro meu amigo Carlinhos, que assiste o dele, o Marcos Dantas. Não, não é só ajuda não, pô. Temos aqui o Galão Pedrinho. Um beijo pra mim, um beijo pra minha mãe e pro meu pai. Finalmente chegou a nossa vez aqui de realizar as fotos dentro da gruta. Bora? Vamos lá. Vamos fazer as fotos dentro da gruta. Agora vamos fazer aqui com a ajuda, encostar nessas pedras, pro sol bater nela. Vamos lá. 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 novos lá no meu site, eu vou estar praticamente te dando dois presets pelo valor de um. Então, pra vocês aí que querem aproveitar esse novo ProMiss Preset do Mano Dave, acesse lá meu site DaveMoto.com para vocês experimentarem esse novo preset. Eu vou deixar lá disponível tanto para desktop, PC e mobile pra vocês que editam pelo seu celular. Vocês podem ter certeza que a Tiffin não está me pagando pra produzir esse vídeo pra vocês. Eu sei que existem muitos outros filtros aí que traz esse look mais difuso nas suas imagens. Eu não sei se eles foram pioneiros nisso, mas eu sei que quando você pensa no nome ProMiss, o nome Tiffin vem na sua mente. Então, eu falei, cara, eu não quero comprar um fulano de tal que imita o efeito Tiffin ProMiss. Eu quero ir logo de cara pro Tiffin ProMiss. Eu apertei o gatilho e fiz esse investimento. E pode ter certeza que em futuras produções, futuros ensaios, futuros vídeos, eu sempre vou manter esse Tiffin ProMiss na minha arsenal. Mano Pedrinho, Mano Cicinho, Mano Thiago e a Júlia, muito obrigado vocês por ter me ajudado aí no dia da gravação. E se você curtiu esse vídeo, por favor, me ajuda aí com o algoritmo deixando um like no vídeo. Aí, na moral, se a gente puder chegar a 3 mil likes nesse vídeo, eu vou ficar muito feliz. Então, por favor, deixa o seu like aí no vídeo. E pra vocês que querem contribuir pra ajudar meu canal a crescer, tem um botãozinho aí abaixo, escrita Seja Membro, onde você terá privilégios a ser um membro do Mano Dave. Tem o servidor da Discord pra você que quer ser um membro do Mano Dave, pra gente bater um papo mais aprofundado sobre esse mundo de audiovisual, de fotografia. E tem a terceira camada, onde você poderá participar de lives do Mano Dave, que eu realizo todas as terças-feiras, onde eu posso responder suas perguntas e você ter um contato direto comigo semanalmente. Mas é praticamente isso, galera. Tamo junto e... Só sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem. Sorriam e acenem. Até a próxima. Música 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 Música